A Caixa Econômica Federal já está pagando os trabalhadores que têm direito ao PIS. O benefício foi antecipado em quase um mês para as pessoas que são nascidas entre março e abril. Confira os detalhes na reportagem da Tati Simon. O governo federal liberou desde ontem mais uma leva do PIS, que é o abono salarial no valor de R$ 1.100. Podem sacar o recurso aniversariantes de março, abril, maio e junho. O pagamento do PIS foi antecipado para os aniversariantes de abril, maio e junho. De acordo com o calendário antigo, estes trabalhadores iriam receber o abono apenas no mês de março. O pagamento deste abono é referente ao ano base de 2019. Tem direito ao recurso quem trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada durante o ano. O valor pago é de acordo com a quantidade de meses que a carteira esteve registrada. Quem trabalhou o ano todo recebe R$ 1.100, já quem trabalhou apenas um mês, por exemplo, vai receber R$ 92. O PIS é pago apenas para os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. Este ano não é preciso ir até a agência da Caixa para sacar o abono. O salário extra pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo que foi utilizado para pagar o auxílio emergencial no ano passado. O salário extra pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo que foi utilizado esteém princemia. Obrigado.